Fala família! Tudo bem com vocês? Mais uma matéria top! Mas primeiro deixa aquele like e comenta, ative o sininho de notificações, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. Sem mais delongas bora pra matéria! O maior tubarão do mundo marinho é monitorado desde 3 de outubro de 2019 por pesquisadores da Ocearte, empresa sem fins lucrativos que protege os oceanos. Dessa forma, pessoas do mundo todo conseguem conhecer onde este gigantesco animal de quase 4 metros e que pesa 452 quilos o respeitado predador recebeu o apelido de Irombaund, já que teve o rastreador implantado nas águas próximas de West Irombaund Island, na Praça Canadense da Nova Escócia. O equipamento é uma etiqueta inofensiva à saúde do tubarão e que cairá em alguns anos. Segundo o portal britânico Daily Star, desde que o tubarão começou a ser monitorado, ele neste instante percorreu 22 mil quilômetros. Essa distância é equivalente a um trajeto em linha reta entre o Reino Unido e a Nova Zelândia. Em 28 de abril deste ano, o tubarão foi capturado por sistemas de navegação nadando para o norte, provavelmente para a parte alta do Canadá. O objetivo do animal seria obter peso em áreas onde as presas são abundantes logo a tempo de acasalamento. Em 3 de maio, ele foi localizado no Oceano Atlântico a leste da Filadélfia, no Zeua. Nos últimos dias, o Irombaund teve sua passagem registrada pela o litoral da Nova Jersey, considerado um destino turístico muito popular. Não é da natureza do gigantesco peixe cair por muito tempo em um próprio lugar. Os últimos rastros detectados pela Oceano te indicam que a fera neste instante abandonou a costa americana. É importante lembrar que o rastreador tem uma margem de erro, o que significa que a situação precisa do tubarão pode estar errada em alguns metros. Assista também Animais Selvagens, disputa por território. Até o próximo vídeo!